Música Bem vindos a mais um chapéu do preço No programa de hoje eu trouxe duas revistas Jane Foster Valkyria Um, não sei, acho que o terceiro ou quarto Encadernado, minissérie Que a Panini está trazendo depois que terminou a mensal E Cavaleiro da Lua Volume 3 Com as edições 13 a 18 Além da anual Foram lançadas em fevereiro Em setembro de 2022 E fevereiro de 2023 Então é o encadernado mais recente Mas com histórias bem próximas Do que foi publicado pela Marvel Lá nos Estados Unidos Enfim, vou começar com Cavaleiro da Lua Que foi aquele mais recente Depois eu volto para Valkyria Que também eu gostei bastante As duas eu já spoiler Péssima palavra Mas eu dou spoiler que eu gostei bastante Bem, Cavaleiro da Lua com Jed Mackey Está trazendo histórias Bastante interessantes, um pouco diferentes Esse terceiro arco Ele está resgatando alguns elementos Que são chave para o personagem Embora não necessariamente Eles são canônicos Eles fazem parte do DNA do personagem Mas ao longo da transformação que ele teve Com o passar do tempo Bem, basicamente Cavaleiro da Lua Ele é um personagem que foi criado Para ser um vilão do lobisomem Lá na década de 70 Um mercenário Ele depois foi retomado com várias identidades Que ele trabalhava como um cara rico Um cara que ia nos bares E fazia trambiques e tal E com o tempo Essas identidades viraram personalidades E aí ele se transformou Em um Batman Que aí já é maluco Para um Batman ainda mais maluco Que tem várias personalidades E cada vez tinha uma identidade nova Brotando da cabeça dele Bem, o Jedi McKay Ele vai fazer uma limpa nisso Mas retomar esses elementos Nessa história Atualmente Nesse grande arco Que ele está produzindo O Cavaleiro da Lua Ele tinha passado De uma fase Nos Vingadores Com o Jason Aaron Teve um arco Onde o Cavaleiro da Lua Foi o grande profeta Ou o grande Mais como um pastor Que está levando A todos acreditar No grande deus Koshun Que é o deus da Lua E aí ele tentou Dominar o mundo Basicamente foi isso Teve a reversão Mas o Cavaleiro da Lua Teve que sair dos Vingadores E ficar sob a vigília De um Vingador Que eles nem se importam Que é a Tigresa Falar a verdade Enfim Nesse cenário A gente está em Nova York O Cavaleiro da Lua Escolheu um setor Jogou o Dardo Escolheu um setor Da cidade Para ele proteger E aí criou Uma espécie de Agência de detetive Agência de proteção E aí ele tem Alguns personagens secundários Que vão acompanhar Um deles É uma vampira E esse Essa vampira Que ele salvou Numa das primeiras histórias Vai indicar O grande Plote Por trás Dessa Dessa fase Que vai fazer toda Amarração É um plot Sobre vampiro Sobre um grande Líder vampiro Que ele vai enfrentar Aqui no final Dessa história Que Não consegue Fazer Trazer um grande Só para ver um pouco Da arte Quem traz a arte É o Federico Sabatini Principalmente E tem o Alessandro Caputti Em algumas partes Mas Esse Grande vilão Desse grande vampiro Que quer dominar Nova York Tem Uma Estratégia Uma estratégia Que também Não é Legalizada Dentro dos Dentro do capitalismo O hipercapitalismo Mas Sem ser legal Que é O sistema de pirâmide Vampiros no sistema de pirâmide Ele não traz A mais grande ameaça Na verdade Para o Cavaleiro da Lua Ok Ele apanha Ele tem outras Passa por dificuldades Mas O grande lance Dessa revista Eu acho que é o desenvolvimento Desse background Desse Grupo Que ele está criando Que é a Missão Meia Noite Desse braço direito De Khonshu Que é o cara Que é o Que é o cara violento Que também Faz parte Desse grande Conchavo Com o Deus O Deus da Lua Que o Mark Spector Desencanou Não quer mais saber Do Deus Khonshu Então E é isso que move a trama É isso que realmente É a história Que o McKay quer contar Em meio A essa questão Mais dramática Mais Psicológica Embora um tanto Quanto maluca O Jair de McKay Coloca esses outros elementos Para ter cenas de ação E são cenas de ação Realmente sensacionais A própria O próprio enredo Dos vampiros Ele é um enredo divertido Porque o Mark Spector Ele Não quer nem saber Sabe Ele não tem Essa A gente não vê Perigo Porque Ele mesmo Não vê esse perigo Ele vai enfrentando As coisas Não porque ele é um grande herói Mas porque ele não está nem aí Para o que está acontecendo E vai batendo Em quem Aparecer pela frente Mortes Não são Reais Não vão até As últimas consequências E os Poderes Parece que são Meio variados Às vezes o Cavaleiro da Lua Apanha Às vezes ele consegue Bater numa facilidade Enorme Então O grande Desenvolvimento De Jair de McKay Aqui É trazer Essas Essas outras facetas Essas outras faces Do Cavaleiro da Lua Que são Não só As identidades Como Esse braço direito Principalmente E a missão Meia noite Na questão da identidade Das múltiplas identidades O McKay E quer tentar Apresentar Aqui Trazer Esse retorno Como por exemplo O Jake Aqui voltando E tal As várias identidades Do Cavaleiro da Lua Estão entrando Num acordo Que elas precisam Agir juntas E tal Quando for necessário Mas isso Mas isso nem é bem Trabalhado Na verdade Essa Alguns elementos Foram lançados Só quando a ideia Foi Apresentada Mas isso durou Três páginas E basicamente O que a gente vê É um Batman Que as vezes Está de terno As vezes Está com a roupa De A roupa do Batman Com toda branca E que não se importa Nem com a própria vida Batendo em quem estiver Pela frente Enfrentando vampiros Especialmente Tem uma história Do anual Que é bem interessante Que ele vai enfrentar O lobisomem O Jack Russell Aquele cara Que era Na verdade O herói Da história Onde o Cavaleiro Foi apresentado Nesse anual Ele faz As vias inversas Embora ele não seja Um vilão Assim como O lobisomem Nunca foi um herói Nessa história Ele não é um vilão E o Cavaleiro da Lua Também nunca foi Um grande herói Ele sempre foi um mercenário Próximo de um anti-herói Então tem uma história É um anual Vai mostrar a filha dele Vai voltar A mostrar a esposa Que faz tempo Que não aparece Mas só como participação especial Bem no estilo de seriado Enfim Esse é Cavaleiro da Lua É uma Em busca da sanidade Terceiro volume Do volume Já de Mackey Pra quem quer Explorar A psique do personagem E ter grandes desenvolvimentos Não é isso Que o Jed Mackey Tá apresentando Porém É uma história Ok É uma história divertida Eu acho que é A leitura rápida Uma leitura Que vai agradar Enquanto você estiver lendo Com ótimas cenas De batalha E tal Sequências bem interessantes De batalha Jane Foster Valkyria Que tem a minissérie Justamente de Jane Foster A Jane Foster Em The Might Thor Que é o encontro Dos dois O reencontro Dos dois pombinhos Ela tem uma história Bem mais legal Eu gostei bastante O roteiro é do Thoron Gombeck Com desenhos do Michael Dowling Foram cinco partes Entre agosto e dezembro De 2022 Aqui a gente vai Acompanhar principalmente A Jane Foster Ela realmente A protagonista O Thor Ele aparece Quase com uma donzela A ser salva Durante grande parte Da história Pra quem não sabe Qual que é o papel Da Jane Foster Praticamente Desde que o Jason Aaron Transformou ela na Thor Ela Tem um papel de protagonismo Bem importante No universo da Marvel Depois dela perder O martelo Porque o Thor Ia ter que voltar De qualquer jeito Ela se transforma Na Valkyria E foram feitas Várias Inicialmente Uma série mensal Mas que durou pouco tempo Depois várias minisséries E tá legal Acompanhar a Jane Foster É uma pena Que ela não tenha Essa Essa publicação Mais Constante No sentido De mensal Que a gente Acredita que Possa Ter uma continuidade Melhor Mas no formato De minissérie Tá funcionando E são várias minisséries Pelo menos Uma a duas Por ano Que dá um desenvolvimento Quase mensal Pra personagem Nesse caso Específico A gente vai acompanhar Uma história Onde o Thor Ele se perdeu Em algum reino Que não é Os nove reinos Na verdade é o limbo A gente vai descobrir Manda o martelo Pra Jane Foster Pra ela pegar o martelo E o grande aviso Venha me salvar E é isso que a gente Vai acompanhar Em paralelo A esse salvamento A essa busca Da Jane Foster A gente vai ver Vários vilões De Asgard Invadindo A cidade Maravilhosa Lá Que fica boiando Numa pedra No espaço E tem cenas Bem legais Também De batalhas De várias criaturas Entrando Invadindo Asgard É legal Eu achei bem Interessante a história Existe Uma trama Se desenvolvimento Se desenvolvendo Com a Encantor Que vai ser deixada Provavelmente Pro próxima Pra próxima história Pra próximas Histórias E A própria Aqui ó A Encantor Entrando no Nohel Pra tentar Libertar Sabe-se lá o que E a própria Jane Foster Enfrentando Os seus Piores Pesadelos Nesse mundo Nesse limbo Outra personagem Que tem um certo Desenvolvimento É a outra Valkyrie Aquela que foi resgatada Daquele reino Que fica entre O reino dos vivos E o reino dos mortos Ela estava presa Principalmente Por causa Do rei das trevas Ela foi resgatada Durante a saga Dos reis das trevas Ela está se readaptando Enquanto está se divertindo Matando pessoas Enfim É uma história Que embora Trate sobre Muitas batalhas A principal batalha Não é a guerra Física Mas a guerra psicológica O enfrentamento Com o seu próprio passado Com seus próprios medos E saber que Sim, o fim Vai chegar Uma hora ou outra Mas a gente Tem que Acreditar E levar em frente E dar o melhor Que a gente A cada momento É uma história Bonita Eu acho que o Grobeck Ele conseguiu Captar muito bem A ideia Da Jane Foster A Jane Foster Em nenhum momento Durante sua fase Thor Durante sua fase Valkyria Ela é uma Personagem Porradeira Ela É bastante forte Bate nas pessoas Mas o principal Força dela Está em não ser Uma heroína Mas ser uma médica Ser uma pessoa Que busca Salvar as pessoas Salvar Outros Quem precisa De ajuda Nem que seja Levar ela Para o limpo Ou para o além vida No caso Não é o limpo O limpo seria outro reino E aí fica tudo complicado Legal Bem interessante Tem algumas viradas De roteiro Para não falar bem De tudo Tem algumas viradas De roteiro Desnecessárias Como inserção De um personagem Que nossa Você fica Uau Ele chegou E tal Mas que não faz Muito sentido Para a trama É um encontro De divindades Que não faz sentido Para a trama Não vou mostrar aqui Porque fica o spoiler Deixa vocês descobrirem E as vezes Vocês podem até gostar Mas eu acho Que ele foi inserido De uma forma Bem do nada Sabe Deus Ex Machina Ou no caso Deus Mal Ex Machina Para essa história Enfim Vale a pena Também Acho que a leitura Foi bem divertida Esse foi Valkyria E Cavaleiro da Lua Quero saber de vocês Se vocês estão lendo Esses títulos Gostam ou não gostam A gente conversa Esses comentários Enquanto isso Me sigam nas redes sociais Principalmente Arroba O preço do áudio Eu falo sobre filmes e séries Tem o Fortaleza Quântica Qualquer agregador de áudio Spotify É um colega E vocês ouvem Esses programas São vários programas Sobre quadrinhos Filmes e séries Eu e o Rafael Do Multiverso 38 A gente debate Sobre vários temas Normalmente Todos os episódios A gente faz várias recomendações Então Ele se torna temporal Procure o Spotify Anchor aí De qualquer outro agregador de áudio E o link da Amazon Entrando pela Amazon Pelo link que está aqui embaixo Qualquer compra que vocês fizerem Vai ajudar muito A eu trazer sempre coisas novas Então Ajuda aí Entra pela Amazon A gente se vê no próximo episódio Então Comente sobre as revistas A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos